Item 15, processo 4.8.500.4.6.34.2012.79. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais à regulamentação acerca das disposições comerciais para aplicação da modalidade tarifária horária branca. Diretor Lator, doutor Edvaldo Santana. A SRE e a SRD, pela nota técnica 311 de 2011, definiram a modalidade tarifária branca como uma opção para as unidades consumidoras classificadas no Grupo B, ou seja, baixa tensão. Durante o ano 2012, foram regulamentadas via ProRet e resolução normativa nº 502 a aplicação da modalidade tarifária branca e do sistema de medição de energia horária da unidade consumidora do Grupo B. Em 2013 e 2013, a SRC propôs a abertura de audiência pública para discutir a proposta de resolução para tratar de aspectos comerciais relativos à aplicação da tarifa branca, ou seja, os aspectos técnicos e econômicos, de certa forma, já estão equacionados em outra norma que tratamos apenas aspectos comerciais, ou seja, como implementar as distribuidoras. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de audiência pública, em que detalha questões relativas a alterações da modalidade tarifária branca. A matéria foi examinada pela Procuradoria, a Minuta, que entendeu que ela atende aos requisitos de legalidade. Aqui a matéria está previamente submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9427. Então, a matéria está em condições de ser apreciada pela diretoria. O objetivo da tarifa branca está diretamente relacionado com o deslocamento de carga durante os horários de ponta do sistema. No caso do sistema elétrico brasileiro, grande parte do carregamento oriundo da baixa tensão no horário de ponta deve ser ao chuveiro elétrico e demais hábitos decorrentes da atualização de energia durante as horas dos dias em que a maioria das famílias consomem energia para iluminação, lazer e conforto térmico. A adesão à tarifa branca seria permitida e facultada a todos os titulares de unidades consumidoras com tarifa do Grupo B, incluindo-se aqueles de unidades do Grupo A, com possibilidade de optar para a tarifa do Grupo B. Ressaltos, contudo, a vedação, na versão que hoje está valendo na resolução, a vedação aos consumidores da classe iluminação pública e aqueles sem a classe da subclasse residencial baixa renda, conforme o entendimento da SRE e a SRD na nota técnica anterior de 2011. A exclusão dos consumidores foi justificada pelo fato de os consumidores enquadrados com baixa renda já possuírem modalidade tarifária por blocos crescentes. Segundo a superintendência, a aplicação simultânea de tal modalidade com a tarifa branca criaria uma modalidade híbrida, bastante complexa, com variações nas dimensões de tempo e consumo. Todavia, para a SRC, os argumentos acima pressupõem que os consumidores beneficiados pela tarifa social sempre consomem valores irrisórios, ou que não possuem qualquer margem para modular o seu consumo, o que raramente é verdade. Eu diria que isso nunca é verdade. Por exemplo, atualmente os critérios de elegibilidade da tarifa social não limitam o consumo das residências, de modo que existem famílias que podem sim apresentar um consumo considerável, a despeito de não receberem descontos sobre a parcela de consumo que ultrapassa as faixas definidas pelo seu recebimento. Conforme a previsão da Lei nº 12.102, de 2010, os consumidores da subclasse residencial baixa renda são os principais destinatários da aplicação dos recursos do programa de eficiência energética da distribuidora, o que demonstra a margem existente para uma redução em seu nível de consumo. 3. O consumo desses consumidores é relativamente pequeno em comparação aos demais, mas isso não é assim percebido pelos consumidores em si, dado que, apesar do pequeno consumo, não raro estão sujeitos à suspensão do fornecimento por motivo de inadimplemento. Em várias distribuidoras, a quantidade de unidades de consumidoras com benefício da tarifa social ultrapassa 40% do total de consumidores, ou seja, é parcela relativamente relevante da carga e do consumo das unidades residenciais. E 5. Se na tarifa branca algo positivo, não faria sentido excluir tais consumidores da possibilidade de oferecer os benefícios. ou seja, eu fui o relator da tarifa branca originalmente e o entendimento era de que o consumo da subclasse de baixa renda, que é também baixa renda, seria tão pequeno que não compensaria, por exemplo, o custo do medidor. Não é bem isso, de acordo com os argumentos apresentados pela SRC. Por exemplo, só para dar, o meu consumo certamente é inferior a muitos consumidores da subclasse baixa renda. O meu consumo mensal é 130, 140 kWh por mês. Eu seria beneficiado porque não sou enquadrado como baixa renda. Já o baixa renda que consome 200, 250, não seria beneficiado pela tarifa binômio. Em resumo, tarifa branca que é binômio, é isso que diz a SRC. A SRC apresentou a proposta para o tratamento do custo medidor, de alterações no padrão de entrada, prazo para adesão ou retorno à tarifa convencional, faturamento pela média e aceito de faturamento, recuperação de receita, pré-pagamento, fornecimento e risório e participação financeira do consumidor. Chamo aqui a atenção para os dois primeiros casos, pois os demais seguem as diretrizes da resolução 414 de 2010. Ou seja, a SRC, de uma maneira muito bem conduzida, não fez qualquer modificação no que diz respeito às diretrizes já estabelecidas na resolução 414. Assim, naquilo que ainda não tinha lá. No caso dos medidores, em princípio, o custo seria dos consumidores, individualmente, o que talvez não gerasse economia de escala, em virtude de compras individuais aumentando os custos e reduzindo a adesão. Por isso, a proposta incluída na audiência pública é de que as compras dos medidores sejam feitas pelas dividoras, com consequentes repassos para as tarifas. Observe-se que, mesmo que a adesão seja individual, os benefícios decorrentes do uso mais adequado da rede é para todo o sistema, o que justifica a medida. Ou seja, parece que, em princípio, apenas alguns consumidores têm tarifa reduzida, mas a mudança na forma de consumir afeta de forma benéfica a todo o sistema. Quanto aos prazos de adesão e retorno à tarifa convencional, a ideia é mantê-los tal como na resolução 414.010. Assim, no caso de nova ligação, já pela tarifa branca, o prazo é o mesmo previsto na referida norma. Se for a pura e simples mudança de modalidade para unidade já existente, o prazo seria de 30 dias. A superintendência elencou a necessidade de algumas alterações normativas, tais como aí tem listado algum dispositivo de algumas normas que devem ser modificadas. Diante do exposto, porque conta do processo é listado, voto pela realização de adesão pública, no período de 8 de 5 a 8 de 7 de 2013. Aqui está dando 60 dias. Pera, para ser 90 dias, não sei se alguém modificou, mas a proposta original, não sei se tem alguém aqui, é de 90 dias, eu vou atualizar aqui, para 90 dias, o pessoal da SRC, hoje parece toda a equipe estar num treinamento. Eu vejo isso depois, mas a ideia original era 90 dias. Concessão presencial a ser realizada na cidade de Brasília, São Paulo, Curitiba, Belém e Recife, a fim de colher subsídios para a regulamentação das disposições comerciais para aplicação da modalidade tarifária horária branca. É o voto. Em discussão. Bem, então aqui mudamos para 90 dias, até 8 do 8. Bom, eu talvez, o pessoal tenha alguma razão para ser, porque isso deve começar a valer já em 2014. Não sei se foi isso que fez com que eles limitassem esse prazo para 60 dias, mas eu confirmo isso ainda hoje, antes da gente encerrar a reunião. Então, ok. Em votação. Voto com relator. Também voto com relator. O programa que decidiu pela realização de audiência pública no período de 8 de maio, em princípio, 8 de maio a 8 de julho de 2013, com sessão presencial a ser realizada na cidade de Brasília, São Paulo, Curitiba e Belém, Belém e Recife, a fim de colher subsídios para o aprimoramento da regulamentação das disposições comerciais para aplicação da modalidade tarifária horária branca. E aí, se for alterado o período da audiência, a gente comunica ainda no curso dessa reunião. Mas, se não houver essa comunicação, então prevalece esse prazo que está aqui posto. Ok. Próximo item. Próximo item. Obrigado.